e fala galera que curte o canal brasil do trecho tudo bem com vocês comigo tá tudo ótimo vamos lá hoje eu tô trazendo para vocês aqui vaga para motorista carreteiro na empresa excesso eu acho que é assim que se pronuncia a vaga disponível então é para motorista carreteiro e os requisitos que a empresa pede há dois anos de experiência como carreteiro tem que ser comprovada na carteira de trabalho tudo bem curso mop atualizado e cnh atualizada se você não tem um curso mop e deseja fazer ou renovar a gente indica esse curso aqui da primeira urbana aqui é o curso mop online você consegue fazer o curso e à distância tá é até em uma semana e você recebe o certificado e homologado pelo detran tá essa é uma indicação nossa aí então os interessados têm que deixar o currículo lá na na empresa o endereço da empresa e é rua marcela nc loureiro 90 morada da granja barra mansa rj tá então vou deixar o link também aqui na descrição para quem quiser ir lá e conferir a vaga é e a descrição tudo certinho tá e aqui embaixo também vai ter o banizinho aí do curso mop online que vocês podem fazer a fazer na distância um forte abraço inscreva-se no nosso canal e boa sorte aos candidatos